Música Criar vínculos nos negócios pode ser um diferencial no mercado. Apostando nessa ideia, o Sebrae realiza com o apoio de instituições parceiras uma ação que transforma microempresários em fornecedores qualificados para grandes empresas. O empresário Ricardo Oliveira atua há 10 anos com manutenção industrial. Há pouco mais de um ano, ele sentiu que precisava ampliar suas oportunidades de mercado e para isso, percebeu a necessidade de oferecer ainda mais qualidade nos seus serviços. Foi quando aderiu ao programa Vínculos, iniciativa realizada pelo Sebrae. Eu sempre tive o sonho, desde que abri a empresa, de me certificar dentro das normas de qualidade, de meio ambiente e de segurança do trabalhador. Mas o capital necessário para fazer esse tipo de implantação é muito alto. Então, quando eu recebi o convite para participar desse projeto, eu aceitei de imediato porque vi ali uma oportunidade de conseguir aquilo que eu queria para a empresa. O maior objetivo é capacitar, qualificar as micro e pequenas empresas para serem fornecedoras das grandes empresas, as empresas que a gente chama âncoras. Então, nós iniciamos o programa Vínculos em 2009, com as empresas âncoras Alcoa, Philips e Gerdau. Na verdade, a gente faz o diagnóstico dessas micro e pequenas empresas detectando áreas que necessitam de melhorias, sejam elas na gestão empresarial, na parte de produção, na parte de qualidade do produto de segurança do trabalho. Ricardo participou de capacitações e consultorias, que o ajudaram a implantar mudanças em seu negócio. Implantei praticamente tudo o que foi sugerido dentro do projeto. Então, implantei todas as normas de segurança que foram necessárias para os funcionários, implantei todos os EPIs que precisavam para cada tipo de função dentro da empresa, implantei todos os registros necessários para uma investigação, uma apuração de fatos que o povo então viesse a acontecer. Então, tudo o que foi necessário foi implantado. E a tendência é que depois de ser devidamente certificados, com a aprovação do projeto, a gente vai ter o que apresentar para novas empresas e com certeza, se a gente estiver qualificado, vai ter nosso espaço. Oferecer orientações no que diz respeito ao cuidado com a natureza e a segurança no ambiente de trabalho é o papel do serviço social da indústria na ação. Através de palestras ou orientações, mesmo cursos, se for necessário, no caso de saúde ocupacional, de gestão para a saúde ocupacional, que envolve capacitações para orientá-los a trabalhar com ações preventivas e no caso da responsabilidade social também, com palestras, mas para segurarmos o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, o evito do desperdício, tudo isso aí visando uma certificação futura. O Fórum de Empresas Fornecedoras fez parte do cronograma de atividades realizadas pelo programa Vínculos. A iniciativa teve o objetivo de promover um debate entre empresas fornecedoras e oferecer orientação sobre opções de crédito. Para isso, o evento contou com a presença de representantes da Agência de Fomento do Estado de Pernambuco e do Banco do Nordeste. Em Petrolina, os pequenos produtores atendidos pelos projetos APL de Fruticultura Irrigada de Pernambuco e Horticultura do Vale do São Francisco Pernambucano contam com a novidade. É que a partir de agora, eles podem comercializar seus produtos orgânicos diretamente aos consumidores, sem a necessidade de certificação específica. Os agricultores foram beneficiados com a declaração de cadastro da Organização de Controle Social. Expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, o documento autoriza a venda dos produtos, estando de acordo com as leis orgânicas para os pequenos produtores, horticultores e fruticultores. A sustentabilidade é uma tendência mundial. De olho nesse conceito, as primas Mayara Pimentel e Patrícia Brito criaram uma grife de roupas. Para investir nesse nicho promissor com segurança, elas buscaram as orientações do SEBRAE. Se moda é atitude, por que não usá-la a favor do meio ambiente? Foi pensando nisso que as primas Mayara Pimentel e Patrícia Brito resolveram investir no ramo de confecções e montar um negócio. De olho na tendência mundial da sustentabilidade, as empresárias pernambucanas investiram no conceito de vestir consciente e hoje elas já repassam quase 100% da sua produção. Algodão orgânico, lielcéum, tecido que provém do latex de árvores reflorestadas e até o cânhamo, fibra produzida a partir da cannabis sativa, uma planta da família da maconha, são matérias-primas para as peças. Nós trabalhamos só com tecidos naturais, orgânicos, com malha pet, no geral sustentável. A gente trabalha com vestir consciente, no geral. Tentamos trabalhar com moda atemporal, que ela não segue tanta tendência. Tem que ter um pouco de tendência? Tem, porque tem que ser o comercial. Mas tenta sempre trabalhar no atemporal, que são roupas que podem ser usadas sempre, todos os anos, em qualquer momento ou situação. No início da empresa, há dois anos, as primas buscaram a orientação do Sebrae para entrar no mundo dos negócios com segurança. Desde o início, quando a gente começou a abrir a empresa, a gente buscou junto ao Sebrae para iniciar um plano de negócio, através de um projeto que eles têm. E com isso, até hoje, a gente tenta buscar essa inovação junto com o Sebrae, através de consultorias, através de cursos para estar se atualizando. E, inclusive, através de alguns projetos que eles têm, onde a gente consegue trabalhar comercialmente também a marca, no mercado tanto da moda sustentável como a moda fashion em si, que a gente trabalha o design diferenciado. A linha feminina é vendida para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Além disso, é exportada para a América do Sul, através do Paraguai. Otimista, a Mayara já prevê novas ampliações. Hoje, estamos, junto com a consultoria de Sebrae, refazendo o nosso plano de negócio, na verdade, atualizando ele para expandir a marca para o mercado de varejo, que a gente não trabalhava até então. Veja a seguir os destaques do Prêmio Prefeito Empreendedor. Nós voltamos em instantes. Até já.